Basicamente, o açafrão é um ano, tá? Um ano aí, de oito a um ano é o tempo do açafrão, tá? Se você deixar um ano, ele vai crescer um pouquinho mais. Oito meses já dá pra você fazer as primeiras colheitas aí, tá? Oito a nove meses aí. Geralmente, aí se planta aí nas chuvas, né? No período das chuvas aí, do verão, tá? Aí se colhe no inverno, que é onde as características, né? Ficam mais presentes, tá? Ficam mais presentes no tubérculo, na raiz, tá? Demora pra nascer? Depende, tá, gente? Depende. Então, assim, é uma planta. Depende se você plantou no dia certo, na lua certa, no ritmo astronômico certo. Não é só a lua que você vai estar plantando, tá? Depende se a área tá já adaptada. Depende do grau de maturação do broto, tá? Do grau de maturação do broto. Se o broto já tá entrando no processo vegetativo, se ele não tá, se ele tá durmente, tá? Então, tem vários fatores aí pra poder ele começar a brotar. Mas aí vai de um mês, mais ou menos, pra ele começar a brotar, tá? É lógico que depende da área, depende da adubação, da matéria orgânica, do consórcio, tá bom? Então, tudo isso vai estar interferindo nesses processos, tá? Então, tem esses fatores pra gente poder analisar, tá bom? Depende das plantas que você tá plantando junto com ele, tá? Então, a gente precisa analisar tudo isso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.